e agora é claro né vamos falar sobre os médios desta entidade é isso mesmo como são os médios da pombogira do forno começando a falar de desses médios pessoal vamos entender que nem todas as pessoas que trabalham com a pombogira do forno irão carregar as mesmas características tá ok mas enfim médios da pombogira do forno são pessoas incríveis e já logo de início devemos falar sobre a ligação é que estas pessoas têm com o astral um fato que podemos destacar é que são pessoas que atraem pessoas com problemas carnais e espirituais ou seja são médios que atraem pessoas com problemas né não só isso mas são pessoas que têm uma facilidade muito grande para absorver negatividade às vezes absorvendo energias de ambientes pessoas e até mesmo de situações dentro deste fator pessoal devem se cuidar bastante aí tá ok principalmente como elevando a sua vibração através de meditação bons pensamentos boas atitudes e até aconselhável às vezes aí banho de ervas ó continuando a falar deste lado espiritual além de serem pessoas que absorvem facilmente energias ao redor também são pessoas bem sensitivas necessariamente conhecidas como médios empatas ou seja pessoas que conseguem sentir a vibração de alguém mesmo que esta pessoa não seja próxima ou conhecida o que seria médio empata médio empata é igual aquele ditado é ao meu e não bateu com aquela pessoa só quer dizer que médios dessa entidade tem uma facilidade para identificar a pessoa mesmo sem conversar apenas de ver apenas no olhar ela consegue identificar se aquela pessoa é boa se aquela pessoa é ruim ela consegue absorver ali a energia da pessoa e entender como aquela pessoa é também ela consegue interpretar se a pessoa é boa se a pessoa é ruim se tá com os mais pensamentos se é uma pessoa invejosa então ela tem uma empatia muito grande tá ok é um fator que pode auxiliá-los tá ok no sentido de afastar pessoas maldosas é claro sem falar também que em certas ocasiões são médios maldosos também e muito vingativos principalmente quando se trata de fofocas calma como assim como se trata de fofoca né vamos tentar explicar podemos dizer que médios da pombogira do forno pessoal tem a língua bem afiada né dentro desse requisito vamos tentar explicar aqui a gente não tá dizendo que são pessoas fofoqueiras não é isso tá o que queremos dizer aqui é que não é aconselhável mexer com a língua desses médios tá ok pois podem usar aquilo que sabem de você contra você mesmo ou seja a boca desses médios são incríveis muitas das vezes maldosas então tome cuidado aí não é bom mexer não tá bom olha uma outra parte aqui interessante né que são pessoas que criam destaque fácil fácil isso em qualquer âmbito seja no amor no profissional ou em qualquer outro aspecto carregam dentro de si um dom único também né que no caso seria o dom da fala nesse sentido é bom ficarem atentos pois não tem um costume pois tem o costume no caso de falar mais do que devia é então médios desta entidade da pombogira do forno é bom vocês controlarem um pouquinho aí o que vocês falam tá bom a em falar sobre destaque que esses médios ganham com facilidade podemos também ressaltar uma questão que no caso seria um um pouco prejudicial para esses médios é que no caso né eles acabam atraindo muita inveja alheia no caso com muita facilidade então é bom ficarem bastante atentos né com as pessoas ao redor tá um conselho aí para vocês agora se tratando de amigos convivência são pessoas comuns tá o que podemos colocar como relevância é é que são pessoas que estão ao seu redor né acabam criando um destaque fácilmente também porque primeiramente é que são médios que criam destaque então as pessoas que estão ao redor também acabam criando um destaque um exemplo seria um exemplo aqui um médio desta entidade vira um presidente vira um presidente ali os amigos e familiares provavelmente iria ter também um destaque querendo ou não tá alguns amigos pessoal acabam até mesmo se aproveitando disto para você ver né meio que vai no embalo vai no destaque dos médios aí da pombogira do forno tirando isso né podemos falar que são bons amigos tá mas eles não são de guardar segredos mesmo que seja algo sem importância no caso aí segredo não seria com esses médios ó procuram ter a vida mais transparente possível até então dentro desse aspecto também podemos falar que são pessoas alegres e gostam de curtir a vida levar a vida sem compromisso tá muitos desses médios acreditam que o que eles vivem devem ser passado para frente então não são ligados em segredos tá em algo eles não prendem nada a um fator que muitas das vezes acaba ganhando um olhar negativo de muitos à sua volta porém não seria algo preocupante a não ser é claro né que no caso aí você tem obrigado com o médio da pombogira do forno né e se esse médio souber aí né de algo seu aí meu querido aí você tá perdido viu porque ele vai usar contra você pode esperar a língua desses médios é incrível mas enfim dentro de casa né são meigos e atenciosos principalmente com os mais velhos podemos dizer que eles não abandonam os seus mais velhos de forma nenhuma tá isso quer dizer que é que não são aquelas pessoas que há o pai a mãe eu vou o avô né ficou mais velho eles não abandonam eles preferem fazer o seguinte ó mora comigo que eu cuido de você eles são bem ligados aos mais velhos da família tá gostam muito de ficar em família tá aí a gente tá entrando em uma parte até interessante porque porque muitos desses médios são ligados na culinária ou seja são ótimos cozinheiros independentes do sexo tá ok além disso são extremamente cuidadosos e organizados em casa gostam de enfeites quadros colocar deixar a casa bem bonita entre outras coisas né as casas desses médios pessoal são impecáveis isso se tratando de limpeza organização e cuidado é a lembrando viu que muitos desses médios médios carregam o dom da magia na cozinha ou seja um donato para trabalhar com poções ou algo semelhante tá um exemplo que a gente pode dar é que eles podem feitiçar qualquer pessoa através da comida um dom que no caso se for trabalhado pode ajudar muito esses médios aí então tem o dom da mão na cozinha ali fazer a hora sabe aquela pessoa que encanta pelo que faz na cozinha esses médios tem esse dom agora no âmbito profissional essas pessoas podem praticamente exercer aí qualquer função que seja tá podemos até ressaltar que por ganhar em destaque facilmente em qualquer trabalho existe uma possibilidade de crescimento muito fácil a outra parte é que nos estudos também são excelentes porém também carrega uma facilidade para aprender o problema aqui no caso né seria que por mais que aprendem com facilidade não são pessoas que sabem ensinar porque podem ser autoritárias tá nesse sentido ou às vezes podem ser sensíveis demais no sentido ensinar já não são muitos muito bons porém eles carregam uma grande sabedoria a podemos também até dizer que médios desta entidade dentro dos terreiros tá acabam ganhando cargos de destaque também o exemplo que a gente pode dar seria o que pai pequeno mãe pequena do terreiro né mas como eu disse não lidam muito bem quando se trata de passar conhecimento não pelo fato de não entenderem tá ok o que estão passando mas sim pelo fato às vezes de não saber ensinar mesmo então é algo dos próprios médios eles têm conhecimento mas às vezes a forma que eles ensinam não é muito bacana tá certo agora é claro vamos falar aqui do aspecto sentimental ou seja do aspecto amoroso tá olha não temos muito o que dizer nesse sentido não sendo bem claro tá parece até incrível mas médios desta entidade gostam muito dos prazeres da carne é às vezes podendo se envolver com muitas pessoas isso a gente tá dizendo que até mesmo com mais mais de um parceiro ou uma parceira de uma vez só é tô dizendo que eles eles têm essa essa possibilidade entendeu eles gostam dos prazeres da carne eles adoram curtir a vida tá ok adoram curtir a vida nesse sentido alguns podem até mesmo se envolver com pessoas do mesmo sexo mesmo sem se do no denominarem homossexuais mais um exemplo o homem pode se envolver com outro homem e não se denominar ali homossexual só para experimentar para ter um prazer ali então são médios que são nesse sentido amoroso e carnal são bem abertos tá nesse sentido são bem abertos podemos falar aqui que esses médios eles atraem olhares nesse sentido isso facilita muito né olha passivos ou ativos são pessoas tá que adoram os prazeres da carne como eu havia citado é claro não vamos confundir uma coisa que isso é de extrema importância tá não vamos confundir porque por mais que adoram os prazeres da carne isso não quer dizer que eles fazem tudo sem pensar ou seja tá seus companheiros e companheiros e companheiras são escolhidos a dedo tá são pessoas enjoadas nesse sentido isso quer dizer que eles não se envolvem com qualquer um tá bom eles adoram os prazeres da carne mas são bem atentos nesse negócio de escolher companheiro ou companheira tá bom ó até então podemos dizer dizer que dificilmente eles se envolvem com pessoas próximas né pois não gostam de misturar as coisas amizade amizade outra coisa é outra coisa tá mas claro além disso tudo quando eles se relacionam seriamente é seriamente mesmo gente eles amam incondicionalmente tá olha se médios da pombogilha do forno eles amam alguém amam no seu íntimo mesmo pode ter certeza que vai ter um casamento tá pois quando encontram a pessoa que acreditam ser a sua alma gêmea aquela relação vai durar praticamente para o resto da vida para você ver né é claro dito isso vamos ressaltar uma coisa séria agora aqui né algo que que entra na parte da saúde esses médios tá principalmente os médios mais novos devem ficar atentos com doenças sexualmente transmissíveis tá devem se proteger aí nesse sentido tá bom outra parte se tratando da saúde é que devem ficar atentos com alimentação pois existe uma forte tendência para desenvolverem doenças no sangue tal como anemia tirando isso não existe nenhum problema mais não tá ok mas resumindo são ótimas pessoas e além disso tudo que foi dito são pessoas que adoram crianças e até carregam essa energia jovial difícil não se alegrar estando ao lado dos médios da pombogilha da vida do forno interessante né mas aí pessoal chegamos ao fim do vídeo espero que você tenha gostado se gostou é claro não esquece de deixar curtida no vídeo e compartilhar esse vídeo com seus amigos que é de extrema importância tá bom mas é isso deixe nos comentários lá gostou deixe nos comentários quero saber sua opinião tá bom mas é isso pessoal muito obrigado a cada um de vocês até o nosso próximo vídeo e a xé a todos e aí